Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Joe, estamos aqui em mais um vídeo do canal e bom galera, eu vim trazer o unboxing do meu PC que acabou de chegar E vamos logo abrir ele, disseram que tem 3 caixas que eu vi no meu, então vai ser bem difícil tirar tudo Bom, o PC não é o melhor que tem na loja mas acho que está bom para começar, muito bom Eu comprei na análise informática, por isso que está livre no PC, acho que muitos de vocês conhecem já A primeira caixa a gente já tem uma de abrir Aqui já temos a segunda caixa que pode ser em baixo Aqui a caixinha da memória RAM Eu acho que... A caixinha da placa de vídeo A caixa da placa-mãe A caixa da placa de vídeo É isso que eu não quero vir Ai eu não quero vir É, tá difícil Ai eu não quero vir aqui, cara, tem um tourolex aqui Não é não quero A caixa é do processador Olha, ganhei um mousepad da análise informática, vai ser útil Aqui, eu não sei que caixa é essa, EVGA Acho que é da fonte Temos aqui a segunda caixa Tem durex aqui embaixo Cuidado aqui para não rasgar a notinha Finalmente, vamos tirar a primeira caixa e vamos para a segunda Parece que vai ter só duas Mentira É, quase que é só duas Aqui, tem documento, manual e drivers, eu acho Já fiz mandado o boneco Do Sipsons Ta hora E finalmente O meu bichão aqui Não O cabo de energia Agora eu vou puxar ele Pronto galera Conseguindo tirar aqui Para tirar só esses isofores E o plástico E o negócio solto aqui Depois eu coloco de volta Acho que acho que eu sei o que é Acho que eu sei o que é Vamos tirar logo O meu computador Finalmente Meu primeiro PC Gamer Ta ai galera Esse É o É o PC Snake Da análise informática Ta de um PC Se vocês quiserem comprar Vou deixar o link ai na descrição E Eu vou abrir aqui para vocês verem aqui dentro Deixa eu colocar mais para cá Aqui Aqui dentro dele Ali o processador i3 Aqui A fonte O HD ta ali Nossa Ele tem um fã gigante ali dentro Eu acho que ele tem LED azul Ali o gravador de Vídeo De áudio Quer dizer Quer dizer Quer dizer Gravador de CD né Aqui tem a 900 900 Quer dizer 750 Desculpa 750 TI aqui Placa de vídeo né E a memória É isso galera Bem organizado eles Aqui Aqui Temos aqui Ele vem com 2 USB Normal Mais o USB 3.0 Isso ó E aqui atrás Eu não sei É ali tem mais 2 3.0 E 2 Normal É E o HDMI Normal Bom galera Voltei Aquele montado Ó Tá ligado O fã lá brilhando Muito bonito E tá aqui Meu headset Que eu vou usar As gravações O teclado Que eu falei pra vocês Que eu ia fazer o unboxing Eu acabei fazendo Fazendo E o mouse Que vier junto né E é isso galera Esse aqui é o meu estúdio Pra trazer pra vocês Minecraft Depois vou trazer GTA 5 E é isso galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Adicione os favoritos E compartilha o vídeo Tá pra Atencer o nosso canal Beleza Então até mais Falou